Sobre a luz de bilangos que voavam pelos campos Entre rastros e barrancos ao luar A saudade lembra quando lavas as plantas Enfregava meu matinho no dia só De lembranças tantas lembrou do teu olhar Sobre a luz de bilangos que voavam pelos campos Entre rastros e barrancos ao luar Joga a lenha na pogueira, sensa de saudade é só ficar O amor que eu lhe devo, este que eu vou lhe pagar Na lagoa em que te vejo, eu sei que é certo e pode vingar Esse amor da Condeiro, da Condeiro, da Condeiro, da Condeiro, da Condeiro, da Condeiro, da Solta um beijo pra cá Deixa o vento levar Solta um beijo pra cá Deixa o vento levar Solta um beijo pra cá Deixa o vento levar Solta um beijo pra cá Deixa o vento levar A saudade lembra quando lavas mansas Eu ligava meu matinho no dia só De lembranças tantas lembrou do teu olhar Sobre a luz de bilangos que voavam pelos campos Entre rastros e barrancos ao luar Joga a lenha na pogueira, sensa de saudade é só ficar O amor que eu lhe devo, este que eu vou lhe pagar Na lagoa em que te vejo, eu sei que é certo e pode vingar Esse amor da Condeiro, 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 da Condeiro A saudade lembra quando roava as mansas Eu regava meu matinho, meu girassol De lembranças tantas lembrou do teu olhar Sobre a luz de milampos que voavam pelos campos Entre patos e barrancos ao luar A saudade lembra quando roava as mansas Eu regava meu matinho, meu girassol